Conferindo então a previsão do tempo para o Brasil nas próximas 24 horas, o sistema de baixa pressão que atua na região sul continua levando temporais, mas a partir aí já desta quarta-feira à noite, adentrando a madrugada de quinta, temos aí temporais também no centro-oeste, como também na região sudeste do país. Então, uma quinta-feira de chuva em praticamente todo o centro-sul do país, chuva que chega em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No nordeste, pegando boa parte também do Mato Piba, o tempo segue ensolarado, na qual as máximas batem na casa de 39 graus no Piauí. E quando a gente olha para a chuva nos próximos cinco dias, chuva chegando no centro-oeste, sudeste também, ajudando aí na reposição hídrica do solo. Alerta para alagamentos e deslizamentos ainda entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque os acumulados passam ainda de 100 milímetros nos próximos dias. Notícia, temos aqui a anomalia de chuva para o mês de novembro, então onde a gente vê aqui mais marronzinho significa que a chuva fica abaixo da média, e onde a gente vê verdinho é chuva acima da média, ou seja, no próximo mês as chuvas devem ficar acima da média no sul, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e também em São Paulo e Centro-Sul de Minas Gerais, o que vai ajudar principalmente o produtor aí que implementar a safra 24 e 25. Em Mato Grosso, Mato Piba e na região norte, a chuva retorna, mas lembrando que ainda é abaixo da média, porém, ao menos os acumulados até o final do mês de outubro para o centro-oeste devem ajudar na implementação inicial das lavouras de soja para a safra 24 e 25.